Quanto tempo dura a terapia fonoaudiológica? Isso é uma dúvida muito recorrente no consultório. Todo mundo quer saber quando vai receber alta. Se você tem dúvidas a respeito disso, fique ligado no próximo vídeo. Oi, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a alta fonoaudiológica, mais precisamente o tempo que dura a terapia fonoaudiológica. É muito comum os pacientes me procurarem no primeiro momento, após a primeira consulta, avaliação, e o paciente me pergunta sempre, já é de praxe, perguntar quantas sessões são necessárias para solucionar o meu caso? Em quanto tempo eu vou ficar bom? E aí eu fico sempre assim, gente, não tem como precisar exatamente esse tempo, né? Eu entendo por que existe essa dúvida, porque eu sei que as pessoas precisam se planejar financeiramente, é um compromisso, né, que você não tem noção, você precisa saber por quanto tempo você vai ter que arcar com esse custo, você precisa saber por quanto tempo você vai ter que se comprometer, porque, querendo ou não, a terapia fonoaudiológica, ela é semanal. Então, eu entendo essas dúvidas. Mas eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o tempo, por que a gente não consegue precisar exatamente, exatamente quantas sessões você vai precisar para ficar bom. Porque, na verdade, gente, a fonoaudiologia, ela é, não é uma ciência exata, né? É uma terapia fonoaudiológica. Assim como a psicologia, né, quando você começa uma terapia psicológica, você também não tem como precisar exatamente o número de sessões. Na terapia fonoaudiológica é a mesma coisa, nesse sentido, né, que eu me refiro. A gente não tem como precisar exatamente o tempo. Cada caso é um caso, literalmente cada caso é um caso, porque o meu paciente pode me procurar com uma gagueira super severa, e um outro paciente pode me procurar com uma gagueira leve. Ou um paciente pode me procurar com um nódulo vocal. Ou então, um paciente que passou numa perícia, quer ser professor e foi vetado numa perícia e não consegue exercer a profissão por causa da voz. Então, o paciente tem uma urgência em ficar com a voz boa. Ou pode ser um paciente que tem uma troca na fala. A gente tem inúmeras patologias fonoaudiológicas, e cada uma delas requer uma faixa de tempo diferente. Então, às vezes, a pessoa me manda um e-mail e fala, ai, tenho gagueira, quanto tempo eu fico bom? A gente tem que ver tanta coisa, a gente tem que avaliar o grau dessa gagueira, o que e quais são as questões que você tem, que você que apresenta, que são mais proeminentes, que são bloqueios, você tem secundarismos, como é que funciona essa gagueira pra você. O principal, que é muito importante, o quanto você se dedica à terapia fonoaudiológica. Eu tô dando aqui o exemplo da gagueira, gente, mas pode ser qualquer outra questão. Dificuldade de fala, de voz, o que for. O mais importante é que você consiga se dedicar à terapia fonoaudiológica. Então, é muito importante que o paciente consiga fazer as consultas semanalmente, que ele desmarque o mínimo possível, que ele consiga ser assíduo, que ele consiga ser pontual nas consultas, porque às vezes os pacientes atrasam, você perde tempo, e que você consiga fazer os exercícios em casa. Isso é muito importante. Pelo menos, falando da minha, como eu trabalho, né, eu sempre passo exercícios pra que o paciente faça ao longo da semana, e na semana seguinte eu passo exercícios novos, né, eles não são acumulativos, mas toda semana eu passo uma lista de exercícios pro paciente treinar. E o que acontece muitas vezes é que o paciente não treina. E se o paciente não treina ao longo da semana, na semana seguinte ele não obteve lá grandes evoluções. Então, diante disso, né, depois de tudo isso que eu falei, isso é um grande fator que pode atrasar a sua alta fonoaudiológica. Você não fazer os exercícios em casa, você não ser assíduo nas consultas, e também o grau de severidade da patologia. Porque se for uma patologia muito mais grave, muito mais complexa, obviamente a gente vai levar mais tempo pra evoluir nesse caso, certo? E ainda tem um outro fator que é o fator pessoal de cada um mesmo. Tem pessoas que conseguem evoluir mais rápido, que pegam rápidos exercícios, que conseguem se achar de forma mais rápida, e tem pessoas que fazem isso de forma mais devagar. Então, cada paciente tem o seu tempo e a gente tem que saber respeitar isso também. O tempo de evolução de cada um. Então, é por essas e outras, né, que é muito difícil a gente precisar exatamente o tempo que você vai receber alta. Uma terapia fonoaudiológica, dependendo do caso, pode durar um mês. Se você precisar corrigir uma coisinha básica, rápida, você, em quatro sessões, você dá alta pro paciente, dependendo da questão, tá? Se for um ajuste, uma coisa muito simples. Agora, dependendo do caso, você pode ficar três meses fazendo fonoaudiólogo. Um caso de voz, por exemplo, você fica, sei lá, 12 sessões, você reabsorve um nódulo e dá alta pro paciente. Ou se for uma gagueira, se for um caso mais sério, que requer um tratamento mais longo, você pode ficar meses no fonoaudiólogo, certo? Pode ficar seis meses. A gente não tem como precisar exatamente isso. Claro que isso é conversado na primeira consulta. Depois da avaliação, a gente consegue ter uma noção melhor disso, mas não tem como a gente ter uma noção absoluta. Porque, como eu disse, não é uma ciência exata, certo? Então, o meu conselho pra você é, quando você for procurar um fonoaudiólogo, você tenha em mente que é um tratamento a médio prazo, pelo menos. Você tem que se comprometer, tem que se dedicar. E quanto mais você se dedicar, claro que a ajuda profissional também é muito importante, né? Mas eu costumo dizer que é 50-50. Então, assim, eu vou chegar a 50% com a minha parte, você chega a 50% com a sua dedicação. Então é isso, gente. Eu falei pra caramba, né? Eu falei que eu queria que o vídeo fosse rápido, acho que nem foi tanto. Mas eu queria falar um pouquinho acerca disso, da importância do paciente ter noção do que tá por vir. Eu acho que isso vale realmente ter uma conversa importante entre o paciente e o terapeuta, pra você ter uma noção. Porque se você não se prepara também, seja financeiramente, seja porque você não consegue horário pras consultas, você não vai conseguir progredir e receber a tão desejada alta fonoaudiológica. Mas então é isso. Eu espero que eu tenha te ajudado. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei pra mim, se inscreva no meu canal, me segue lá nas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!